Fala aí galera, beleza? Olha só, a dica de hoje dos vídeos é muito bacana, hein? São 5 ferramentas de persuasão para você criar empatia e vender muito mais para os seus clientes. Preste atenção nesse vídeo, tá muito prático e é para você usar hoje mesmo. Bora lá! Fala aí galera, beleza? Olha só, obrigado, viu? Obrigado por você estar assistindo eu agora, né? Investindo o seu tempo para poder conhecer mais ferramentas. Então, se você ainda não assina o nosso canal, vem aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. E se você está inscrito, mas ainda não clicou no sininho, clica no sininho, sabe por quê? Porque você recebe antes de todo mundo um vídeo novo toda semana, cara. Sabe o que é isso? É informação antes, é conhecimento antes. Além de você poder utilizar antes, você pode levar para o seu gerente, por exemplo. Pode levar para a sua equipe para treinar ela, saia na frente das pessoas. Então, clica no sininho para receber aqui, beleza? Fora isso, você também vai saber o que nós vamos tratar aqui. São 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 técnicas de persuasão, gatilhos mentais para você criar empatia e vender muito mais. Presta atenção uma mais prática que a outra. Vamos começar então? Beleza, primeira delas. Sabe qual que é? Os motivadores de compra. Cara, você quer coisa que cria mais empatia quando você fala sobre alguma coisa que interessa para ela? Então, quais são os motivadores de compra do seu cliente? Um vendedor, os seus clientes, tem vários motivadores. Lembrando, o seu cliente compra pelo motivo dele e não pelo seu. Para isso, a gente precisa perguntar e entender qual é o motivo. Porque às vezes você fica fazendo conta com o seu cliente, achando que ele só está comprando por causa de preço. E tem um monte de coisa por trás. Às vezes ele prefere qualidade. Às vezes ele prefere segurança, de não ter que ficar recomprando ou não ter que ficar refazendo o trabalho. Porque o produto que você está vendendo é ruim, o serviço que você está vendendo é ruim. Às vezes é uma oportunidade. Às vezes ele quer evitar uma dor futura. Tem um monte de coisa por trás disso. Às vezes é status. Ele quer comprar para subir. Então, utilizando o seu produto, seu serviço, ele vai estar, por exemplo, utilizando o mesmo serviço que grandes empresas concorrentes dele também utilizam. Tem um monte de motivo. Então, primeira coisa, por que seus clientes compram motivadores de compra? E isso cria muita empatia. Porque você vai falar sobre o problema dele. E não tem nada que crie mais empatia com alguém do que falar sobre os problemas dele. Beleza? Esse é o primeiro. Qual que é o segundo? O segundo é ninguém resiste a um elogio. É isso mesmo. Só que tem que ser natural, cara. Tem muito vendedor. Você vê isso em lojas, às vezes. A pessoa põe uma roupa. Será que eu colocar 200 roupas? Uma diferente da nossa? Ficou maravilhoso. Ficou legal. Então, você não vai fazer um elogio. Agora, tem vários elogios. Por exemplo, a gente usa muito. Quando eu vou prospectar uma empresa que eu já atendo a concorrência, a gente entra em contato e fala com ela. Só que tem empresa que não gosta de saber que a gente está atendendo a concorrência porque acha que realmente está utilizando isso para provocar. Eu estou atendendo lá, hein? Você não vai querer fazer negócio comigo? Então, a gente usa muito assim. Seu cara, eu estou bem tentando em contato com o senhor que eu quero mostrar como é que eu vou sarar tal dor do senhor. Olha que interessante. Ou como a gente sara dores de empresas do seu segmento. Porque a gente já atua com muito sucesso na empresa tal, que é outra empresa concorrente. Aliás, nós conhecemos os senhores justamente por eles. Porque quando a gente foi fechar com eles lá, eles fizeram muitos elogios para os senhores. Eles rasgaram elogios para o que vocês estão crescendo realmente. Que é uma empresa que está muito modernizada. E eu entrei no site de vocês e vi realmente os valores, a missão. Vi os clientes que vocês já têm. Realmente, o trabalho de vocês é diferenciado. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Vocês estão mudando o mercado de tal. Então, perceba só. É um elogio. É sincero. E sempre. Lembre-se, a pessoa não consegue resistir a um elogio. E a terceira dica é o seguinte. Reciprocidade. Outra ferramenta. O que é isso, Thiago? As pessoas, naturalmente, quando elas ganham alguma coisa, elas querem retribuir aquilo. Quer um exemplo? Quando você, sei lá, recebe um bolo de um vizinho, né? Que é novo. Você, naturalmente, já quer retribuir para ele. Você, quando vai tomar um café com alguém, alguém paga o café, naturalmente, o que você faz? Você fala assim, ó, ó, não, mas a próxima sou eu que pago, hein? Naturalmente, sabe isso? O ser humano, ele quer retribuir quando ganha alguma coisa. Então, para criar empatia, uma outra ferramenta é reciprocidade. Uma coisa que funciona bastante, claro, um cartão que você dê, um brinde que você faz, um curso que você manda, um ingresso para um show que você manda para um cliente, uma participação numa convenção, enfim, um brinde. Existem milhares de maneiras de você poder dar algo para receber. Claro, tem empresa que tem compliance, às vezes não pode receber alguma coisa, mas, por exemplo, um conteúdo, marketing de conteúdo, algo que a gente faz. Você dá muita ferramenta, você dá muito conselho, você dá muitas maneiras das pessoas terem algum tipo de sucesso. Em troca, elas seguem você. Em troca, elas dão depoimento. Em troca, quando você oferece um produto, geralmente, elas compram muito mais. Então, naturalmente, você tem milhares de ferramentas, mas lembrar sempre, reciprocidade é uma ferramenta para criar empatia. Quarta dica, então, quarta ferramenta, que é as pessoas são seguidoras. Olha que interessante isso, né? A maioria das pessoas são seguidoras, elas se sentem confortáveis em saber que alguém já fez antes. Vou dar um exemplo clássico. O livro As Armas da Persuasão, provavelmente a maior referência de persuasão no mundo, tem uma das pesquisas o seguinte. Sabe quando você vai nos hotéis e está escrito lá, reutilize a toalha para salvar o mundo e economizar menos água? Aquilo não funciona tanto. Como que eles fizeram? Eles trocaram, então, para usar essa ferramenta que eu estou falando para vocês, né? Que as pessoas são seguidoras. Elas escreveram assim, ó. Você sabia que 7 de cada 10 hóspedes desse hotel reutilizam as toalhas e ajudam a salvar o mundo economizando água? Com essa troca, os hotéis, eu não me lembro o número correto, mas se eu não me engano, foi mais de 50% de adesão, de aumento nas pessoas que reutilizavam as toalhas. Por quê? Porque as pessoas gostavam de se sentir seguras, né? E falando assim, ó, bom, se a maioria das pessoas fazem isso, eu também vou fazer. Então, como que a gente utiliza isso na negociação? Principalmente para criar empatia. Principalmente quando tem objeção, ou logo no início, ou pode ser lá no final, quando você fala, seu Carlos, isso eu compreendo o que o senhor está falando. Sabe por quê? Porque de cada 10 clientes atuais meus, 8 também tinham essa mesma objeção que o senhor tem quando eu fui apresentar a nossa proposta. Olha que interessante, né? Olha que interessante que você está falando. Então, ele se sente seguro, fala, opa, peraí, 8 de cada 10 clientes atuais, ele também pensava assim? E você complementa, seu Carlos. Para isso, eu queria, então, que o senhor me desse 5 minutos para eu apresentar quais são os benefícios, como o senhor vai ganhar comprando da gente, da mesma maneira que os outros 8 de cada 10 clientes meus atuais também fizeram. Posso apresentar para o senhor, para o senhor ver se faz sentido? Gente, 10 de cada 10 vão fazer isso. E quinta e última, caridade, né? Sim, caridade. Eu tenho certeza que você já fez isso aí, né? Quem é que nunca mendigou uma compra? Não estou falando para você mendigar a compra. Isso é coisa, isso é o último estágio da venda. Só que o seguinte, né? Linguem resiste a um pedido de caridade. Então, veja como é que a gente pode utilizar isso na prática com venda. Então, por exemplo, tem uma história muito comum de uma pessoa que estava tentando entrar na empresa e não conseguia para vender para aquela empresa. Então, o que ele fez? Ele pegou um pé de sapato e escreveu a mão o seguinte, ele mandou para lá, a pessoa recebeu, abriu-te um pé de sapato só e escreveu, olha, já estou com um pezinho aí dentro, só falta outro pezinho. Olha que interessante, ele escreveu aí embaixo, né? Já tentei por mais de 10 vezes apresentar para a sua equipe de compras o meu produto. Eu gostaria, carecidamente, de pedir uma oportunidade. Se você me der uma oportunidade de 10 minutos, eu vou provar por que eu estou insistindo tanto. E vocês vão ver a quantidade de benefícios que vocês vão ter ao conhecer o meu produto. Por favor, me ajude a apresentar esse grande produto para vocês e vocês vão ver a quantidade de benefícios que vocês vão ganhar. Olha que interessante. Então, assim, pedir algo. Quando você já tentou de todas as maneiras, a última alternativa e que funciona muito é o pedido, é a caridade. Beleza? Gente, 5 dicas, então, bem práticas de persuasão para você criar empatia e poder vender muito mais. Na prática, para utilizar hoje. Lembrando, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, cara, e assine o sino. Por quê? Porque você acaba recebendo conteúdo antes de todo mundo. Cara, isso é uma sacada genial. Apresenta para o seu chefe, mostra que você está estudando, aumenta a sua moral dentro da sua empresa, ok? Se você já é chefe, mostra para a sua equipe e ajude eles a treinar. Use essas 5 ferramentas para criar empatia e vender muito, muito mais. Vamos compartilhar esse vídeo também com outros amigos vendedores e levar para todo o Brasil o nosso movimento Orgulho de Ser Vendedor. Tamo junto? Bora vender, meus amigos. Sucesso!